Você já viu um bug desse no flip? Vem comigo. Gente, olha o que é um verdadeiro bug. Eu não tô sentando a tela, mano. O que? Eu vou ficar encostada aqui. 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 Eu vou ficar encostada aqui pra ter um problema. Eu vou levantar um pouco. Espera aí. Gente, eu não tô batendo na tela. É sério. Eu não tô batendo na tela. Aí, vai, 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 vai. 50 batidas por segundo. Isso é melhor do que autoclique. Já acabou, Jéssia? Nunca apanhei tanto desde que eu comecei a jogar clip. Não, gente. Não, gente. O neto bugou. Muito bonito. Eu não tenho nem chance. Olha. Gente, ele bate 50 vezes por segundo. Você já viu isso antes? Se for a primeira vez, comenta aqui e se inscreve no canal. Não tentem fazer isso em casa com um amiguinho. Nossa. Esse é o tal do mula. Isso se chama hacker. Vai, eu vou levantar agora. Gente. Eu tô brabo. Isso se chama hacker e não pode fazer isso com amiguinho. Caraca. Batendo através da parede. Neto hacker. Não façam isso em casa com um amiguinho. Meu Deus do céu. Gente, eu precisava gravar e mostrar pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.